A gente sente a unção de dentro do escritório dali, já sentimos a unção, podemos sentar amados. Paz do Senhor Jesus, seja com vocês queridos. O aviso mais importante que eu tenho para você que está na igreja, você que me ouve e me vê agora, é o nosso pacto de orar todos os dias, de joar um dia por semana, ou três dias seguidos já pelo mês inteiro. Essa coisa de você se encontrar com Deus diariamente, nem que seja por um minuto, você não tem noção do poder que isso tem e está tendo sobre a tua vida. Você não tem ideia dos grilhões que você está rompendo, pelo fato de parar e constar, essa coisa que chamamos de constância, constantemente estar entrando na presença de Deus. Não abra a mão disso, não deixe ninguém tirar isso de você, não importa a condição que se encontra. Se está com a fé deplorável, se está com a vida para lá, não importa. Uma coisa você não pode fazer, interromper a tua comunhão com Deus. E para isso nós, como seres humanos, precisamos de pacto firmado. Nós precisamos de uma certa cobrança. Tem gente que até falaria, eu não sei andar sem uma lei para obedecer. Então nós colocamos nossos nomes ali. Aquele placar representa os 31 dias aí de cada mês. Põe teu nome, põe o horário que você vai orar, põe o dia que você vai jejuar. E lembra que você fez pacto por escrito com Deus. É o que eu tenho de mais urgente para te falar da parte de Deus neste lugar. Senhor, meu Deus do Pai, fala conosco na tua palavra. Regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder na unção da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Queridos, o título da palavra de hoje é pacto, vamos dizer juntos, pacto de nobres. É isso mesmo, amados. Se agora Deus te perguntasse, o que você quer que eu te faça? À luz da Bíblia, nós temos isso. Lá em Mateus, quem que vai ler? Pastor Paulo. Lá em Mateus 20 e 32. Imagina o Senhor Jesus olhar para você e dizer. O que você gostaria que eu fizesse por você? Já pensou nisso? O que você pediria? O que viria à tua mente? O Senhor várias vezes na Bíblia parou para perguntar para pessoas, o que você quer que eu faça por você? Leia isso. Mateus capítulo 20. Neste caso foi com dois cegos que estavam na porta de Jericó. Leia. Mateus 20 e 32. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou. O que querês que eu vos faça? Querido, querida, isso existe. Isso é bíblico. Pessoas que começam a orar, a aclamar, a crer no sobrenatural. Tem um momento que Deus começa a perguntar. O que você quer que eu te faça? Você tem um Moisés. Entenda que isso não é para pedir. Isso não é coisa para a pessoa que está na miséria. Moisés já tinha visto uma glória de Deus como nenhum ser humano anterior a ele tinha visto. Porém, ele mesmo tinha coisas a mais para pedir. E lá em Êxodo 32, ele diz, Deus, rogo-te que me mostres algo da tua intimidade. Porque da porta para fora eu já vi. Eu já vi mar vermelho abrir. Não precisa abrir, não vamos ler nisso. Eu já vi mar vermelho abrir. Eu já vi rocha liberar água. Eu já vi pragas. Então, ele fala, Deus, me mostra algo que seja da intimidade do Senhor. Impressionante que Deus não rejeita isso. Deus fala, então, vou te mostrar de um jeito que você sobreviva. Porque você ainda não foi redimido pelo sangue de Jesus Cristo. Olha, nós temos um rei, um rei que era amado até. Josias, que procurou o profeta Eliseu. Lá em 2 Reis capítulo 13, versículo 15. Imagina o Espírito Santo movendo Eliseu. A chegar para você que cuida da tua família. De uma empresa, de um bairro, de uma nação. E falar para você, olha. Toma arco e flecha. O que você soltar, eu te dou. Já pensou? Tem esse momento, amados. Existe o momento que Deus fala. O que você quer de mim? O que quer que eu te faça? Veja lá. 2 Reis capítulo 13, versículo 15. Então lhe disse Eliseu. Toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Sabe o que o Eliseu falou para ele em seguida? Cada flecha que você atirar. Vai ser algo que Deus vai fazer em breve na tua vida. Você já pensou? Ou seja, aquelas flechas na mão do rei. Era uma vara de Deus na mão de Moisés. O que você fizer com ela está bem feito. Queridos. A partir do momento que Deus vê. Que a gente tem algo para pedir. Quantos teriam algo para pedir para Deus? Levante a mão igual a minha já está levantada. A partir do momento que isso ocorre. É porque você está se tornando no reino de Deus uma pessoa nobre. A tua classificação está sofrendo um aumento. Algo nas tuas costas. Nós chamaríamos na terra dos homens de patente. Uma patente está sendo posta. E você agora que está querendo coisas de Deus. E Deus está querendo te dar essas coisas. Nessa hora. Tem título de nobreza vindo nos teus ombros. E a partir de então. Você vai ter que obedecer algumas regras. Que eu quero ver com você aqui. Porque se você não observá-las. Você vai ser roubado e roubada. A regra número um. Para os nobres. Está lá em Eclesiastes 7.21 Essa é a primeira. Essa é a arma que mais Satanás usa. Para destruir a vida de servo e serva de Deus nobres. Lá em Eclesiastes 7.21 Abre com calma a tua Bíblia. Não vamos correr. Eu já não dou esboço para os pastores. Para eles não darem o pulo do gato. Como fala. Não é? E para quem não conhece a Bíblia. Fica com o dedo no prefácio. Falei o nome do livro. Já pega o número da página. Vai lá rapidinho. Vamos lá. Eclesiastes 7.21 Eclesiastes 7.21 Eclesiastes 7.21 Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem. Para que não venha a ouvir o teu servo amaldiçoar-te. Pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Número 1. Regra primordial. Classificação primária. Para você se tornar uma pessoa nobre de Deus. Com direito a promessas cumpridas. É parar imediatamente de prestar atenção no que a turma anda falando de você lá fora. Eu conheço muitos ungidos e ungidas do Senhor que nunca leram esse versículo na Bíblia. E Satanás não tinha como fisgar eles. Porque é um anzol. Os demônios colocam muitos anzóis no caminho dos sinceros. Para ver por qual desses eles fisgam eles. E esse anzol pega muito homem e mulher de Deus sinceros. Eles começam a prestar atenção demais no que a mãe está falando. No que a filha que geraram está falando. Para não descobrir que teu próprio servo te amaldiçoa. O que significa isso? A pessoa que você mais põe comida na mesa dela está te amaldiçoando. E aí começa a prestar atenção naquilo. Aquilo começa a ferir você. E daqui a pouco começa a acontecer com você. O que lamentavelmente. Porque o reino de Deus não tem olhos azuis. As regras são as mesmas para todos. Quem observa vive bem. Quem não observa é derrotado por um poderoso. Por um demônio. E aí você começa a ser drenado, drenada nas promessas. Eu já vi muito homem de Deus sair do sério. Perder o foco, perder a visão. Perder a unção, perder o chamado. E quando você for ver as bases. Ah, isso veio de quando começaram a falar mal dele e dela. Prestou demais atenção no que a turma fala. Essa mesma turma que quando eles saem do propósito de Deus. Porque se a turma está falando. Eles já saiam do propósito de Deus. Satanás diz, você é o próximo da fila. Não é que eles estão em lugares altos. Por isso que estão falando de você. Eles já desdengolaram. Eles já perderam a visão. Eles já foram roubados. Já foram drenados. A capa deles já foi rasgada. A gasolina que eles estão usando para estar bem. É o que comeram quando estavam em algum lugar bom. É o que está lá no tanque de gasolina. E Satanás diz, você é a próxima. Queridos, eu não conheço um homem. Uma mulher de Deus. Que Deus levante de verdade. Que os seus irmãos não façam assim. Vendamos ele para ver o que será dos seus sonhos. Eu não conheço um homem. Uma mulher de Deus. Que Deus levantou nesta vida. Que as pessoas que mais lincharam. Não fossem os mais íntimos. Não todos. Mas alguns disponíveis para Satanás. Como o vidro aberto. E eu já vi muitos desses homens sinceros. E mulheres sinceras sucumbir. Eu já vi o homem de Deus largar a cidade onde Deus o levou. Porque o pessoal começou a falar. E ele começou a prestar atenção. Queridos. Se vocês querem ter intimidade com Deus. Se vocês querem que Deus pergunte a vocês. O que quer que te faça. O que queres que vos faça. Como falou no plural para dois. Fala para um rei. O que quer que te faça. Para que Deus diga isso para você. Você precisa levantar um antídoto. Uma proteção. Um escudo. Chamado a partir de hoje. O meu irmão que dava a vida por mim. Nem esse me interessa mais o que ele fala. Porque se você se amarrar ao que dizem. Acabou tua nobreza aqui. E sabe o que você vai acabar fazendo? Vai acabar tirando a patente nos teus ombros. O direito a receber as promessas. E você vai ficar igual a eles. Ah não. Eu não fiquei igual. Eu não falo mal de ninguém. Mas você está morto igual. Você já está apática igual. E o inverso disso está em Isaías 32,8. Mas antes diz. Veja. Teve época que você também falou besteira de alguém. Você repara que no versículo 22. Olha. Mas tem hora que você falou de outros. De alguém na vida. Então Deus fala que ouvir o que dizem não é regra. Para o que eu vou fazer na tua vida. O que Deus vai fazer na tua vida não está dependendo de nenhum comentário de pessoas à tua volta. Dá glória a Deus por isso. Agora em Isaías 32,8 é o inverso. Isaías 32,8. Mas o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. Leia de novo. Mas o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. Para que Deus comece a perguntar o que queres que te faça. É porque você já é nobre e vai receber coisas nobres. Porque Deus não dá qualquer coisa para os seus filhos. E você vai ter que perseverar em coisas grandes. E para perseverar em coisas grandes. Feche os ouvidos. Se você ver um veneno de cobra saindo lamentavelmente. Em alguns casos. Minoria. Da boca da mãe que te gerou. Você vai ter que fechar os ouvidos. A minha Bíblia diz. O Senhor Jesus falou. Em alguns casos. Os inimigos do ser humano. Dos ungidos de Deus. São os da própria família. O que ele quis dizer com isso? Quando ele falou. Vim por filho contra pai. Filha contra mãe. O que ele quis dizer com isso? Irmão contra outro irmão. Irmã contra irmã. Ele foi enfático. O Senhor não podia dar ouvidos. Nisso ele foi provado. Ele começou nobre. Os seus irmãos zombavam dele. Os irmãos dele queimaram ele tanto em Nazaré. Falaram tanta bobagem dele. Que quando ele fez um tour de milagres. E voltou para a cidade dele. Ele era tão difamado. Que a turma falou. Mas não é esse que os irmãos ficam zombando dele. Contando piada dele. Não é o mesmo. Nem milagres ele quis fazer ali. Não porque ele foi pego pelo vírus. Mas ele porque ele viu. O tamanho da contaminação que tinham causado. Mas ele não parou. Ele continuou pregando. Ele continuou indo para a cruz do calvário. Ele continuou chamando o Espírito Santo na terra. E você vai ter que seguir a mesma trajetória. O nobre projeta coisas nobres. Ah pastor. Mas não é nobre. Eu só estou pedindo esse para Deus. Queridos. Não há nada que a gente ponha no colo de Deus. Que Deus não devolva nobre para nós. Ele sempre vai nos devolver infinitamente mais. Do que pedimos ou pensamos. Aplaudem ele por isso. É coisa de nobres. É nobres andando com o nobre Deus. Agora Deus é enfático queridos. Porque esses que abrem mão da sua nobreza. E começam a dirigir toda a sua vida. Em querer saber o que você anda fazendo. E querer fazer comentário de você para te derrubar. Sabe o que teriam feito com José? Teriam no mínimo mandado ele para o inferno. Lá em Salmo 105. Você vai ler comigo do 17 ao 22. Você vai ver que na boca dessa turma. Que já perdeu a nobreza. E que já se tornaram veneno de cobras. José teria por eles. Ele seria no mínimo um amaldiçoado. Para não dizer uma praga. Não encoste nele que vai te infectar. Seria motivo no mínimo de piada desses caras. Pegariam José e já fariam dele. Aí umas redes sociais para ganhar muito like. Tornaram ele uma piada. Porque eles nunca iam entender. Porque ele estava passando por esse processo. Todos lembram o que fizeram com José? Não lembram? José foi vendido. Se tornou um escravo. Quando ele saiu. Em como vamos ler agora. Quando ele saiu acorrentado. De dentro do poço. Ele não estava com a capa que o pai lhe deu. Porque eles pegaram para pôr sangue e devolveram para o pai. Ele estava o que? Maltrapilho. Acorrentado. Cara de alguém que Deus já rejeitou. Rapaz, você ainda acredita nesse José? Nos sonhos desse José? Você olha para ele. Você vê. Você não está vendo os problemas que ele tem. Deus já não mostrou quem é o cara. Na boca deles. José. Seria o exemplo do cara que só falta ter que ir para o inferno. Mas na minha Bíblia diz. Conta que o que você anda enfrentando de problemas. Tem a ver com o chamado que Deus te deu. E tem a ver com algo grande que Deus vai pôr nas suas mãos. Dá glória a Deus por isso. E creia nessas coisas. Leia para nós. Salmos 105, verso 17. Adiante deles enviou um homem, José. Adiante deles enviou. Diga, foi Deus quem enviou. Foi Deus quem enviou. Quando Deus falava a José. Eu vou render na tua frente. Doze que vão ajoelhar e ainda tal. Eles achavam que Deus estava falando deles. Não. Porque no sonho de José. Quem se dobrava a José eram colunas. E no sonho que Deus deu a José. Os únicos que não eram colunas. Eram os outros dez irmãos que ele tinha. Lamento eu te dizer isso. Deus não estava falando deles mesmo. Porque a história de Judá. Se você for pegar na história. Você vai ver que era tudo tranqueira mesmo. De coluna não tinha nada. Deus estava se referindo aos deuses do Egito. Que iam se render a José. Que eram dez mais um. Faraó mais os dez. E Deus falou. Os dez colunas que tem no Egito. Eu vou desbancar para ajoelhar. Na tua frente. Aí os irmãos entenderam que eram eles. Nós vamos ajoelhar. E aí veio uma confusão. Agora na minha Bíblia diz. Que quando Deus mandou José para o Egito. Ele já estava se referindo ao Egito. Os sonhos que Deus fala. Falava do Egito. Eu vou desbancar os dez demônios. Que contaminam o Oriente Médio. Com bruxaria. Eu vou pôr eles debaixo dos teus pés. Eu vou provar ao Egito. Que o Deus verdadeiro sou eu na tua vida. E vou te tornar o pastor de Faraó. Que vai ser ajoelhado para você também. Continua lendo. Continuando no verso 17. José vendido como escravo. Cujos pés apertaram com grilhões. Ah. Aos olhos dos céticos. Esses que você quer dar muito ouvido. Para ver o que eles dizem de você. José seria um cara que Deus já mandou para o inferno. Não faz tempo. Não vale nada. Já está acorrentado até. Continua. E a quem puseram em ferros. Até cumprir-se a... Diga comigo. Eu ter algum ferro. Prendendo algo da minha vida. Não significa. Que Deus me rejeitou. Não significa. Que eu não seja nobre. Você não vai aplaudir a Deus não. Você... Você vai ouvir muito da proposta da venda. Sai daí. Porque só de vir para cá. Deus muda tudo. Aí você vai ver o mudar. Ganhou um carro. Então sai da tua posição. Sai de onde você está. Porque se vier para cá. Deus mudou minha vida. Qual que mudou? Ah. Você ganhou um carro. Que maravilhoso. Tua vida mudou. Porque ganhou um carrinho. É isso. Queridos. Eu era imaturo na fé. Eu nasci numa igreja que não conhecia o Espírito Santo. Era uma igreja linda. Mas não tinha maturidade. Mas eu louvo a Deus que lhe implantou em mim essa dependência de Deus. Quando me vinha alguém me dizendo. Olha. Eu vou viajar para a Bahia. E eu perguntei para ele. O jovem. Que tinha que ser muito mais maduro que eu. Ele me falou. Não. Eu falei. Por que você vai para a Bahia? Ah não. Porque estou com uma proposta de emprego muito boa. Eu que era muito novo na fé. Perguntei. Ué. Mas eu saí do Islã para vir para esse Deus cuidar de mim. O Deus que já é dele. Jesus Cristo não pode cuidar dele aqui. Para ele ter o tiro na Bahia. Eu era muito novo na fé. Eu já comecei a ter esse discernimento. Que não se vende chamado. Não se vende igreja. São troca de igreja. Como quem troca de sandália atrás de emprego. Lógico. Cada caso é um caso. Mas falemos de padrão genérico. Ah não. Era só eu sair daquele lugar que minha vida mudou. Aí você vai ver o que mudou. Ah ganhei uma casa. Um carrinho. Meu Deus. Até quando o dinheiro vai decidir. José estava acorrentado. E era o homem mais poderoso da terra. Todas as promessas de Deus estavam emplacadas nas costas dele. E estava com grilhões nos pés e corrente na mão. Problemas que você está enfrentando hoje. Nunca mais deu ouvido a críticos. Está me entendendo? Você sabe que Deus está fazendo algo de nobre. Como você tem a ver com o chamado. Aqui continua lendo. Diz que tem a ver com o chamado. Leia lá. Verso 19. Até cumprir-se a profecia a respeito dele. Ah. Então ele foi acorrentado. Mas havia um projeto de Deus em vigor. Até que Deus termine o que começou nele. Que mais? Tem uma prova aí. E tê-lo provado. A palavra do Senhor. Ah sim Senhor. Muitas vezes não gostaríamos que fosse assim. Eu concordo com você. Para nós seria tão bom se Deus prometesse hoje. Amanhã já desse tudo. Deus pode. Basta uma palavra tua. E Deus diz. Não. Não pode ser assim. Por quê? Porque isso foi desviado. Ah não. Deus pode confiar em mim. Deus diz. Que proposta mais chula. Hã? O homem. Como o homem vai conhecer assim? Eu já. As pessoas que mais na vida me falavam. Confia em mim. Porque os que nunca falaram. Estão todos aqui. Que me falavam muito. Confia em mim. Já os que me classificaram. Mandavam para o inferno. Quase me devolveram lá para o mundão. Vai dizer o que para Deus? Deus diz. Olha não pode. Não pode. As vezes você fala. Deus me dá isso. Deus diz. Vou dar. Dá agora. Não pode. Aí como não pode? Se não não pode. Deus diz. Eu posso. Mas você que não pode receber ainda. Não está pronto. Não está pronto. E olha. Todos que quiseram antecipar promessas. Se arrebentaram. Todos que deram um jeito de entrar na colheita. Que ainda Deus não tinha dado. Se arrebentaram. Teram uma confusão. Olha. Deus vai me levantar. Vai lá. Abre um negócio. Abre uma igreja. Abre não sei o que. Inventa qualquer coisa. Se arrebentaram. Queridos José. Dentro do processo de Deus. Por mais que os irmãos zombaram dele. Vejamos o que será dos seus sonhos de nobreza. Mesmo acorrentado. Ele era o homem mais poderoso da terra. Satanás está de olho nisso na tua vida. Ele quer. Sabe o que ele quer tirar de você. Ele não quer só conseguir roubar o pneu do seu carro. Não sei o que. Acedentar aí a porta da casa. Ele quer tirar a tua patente. Ele quer que você dê para ele algo chamado tua primogenitura. Ele quer que você faça um gesto. E diga para ele. O anel é teu. E José. Mesmo acorrentado. Não blasfemou de Deus. Porque se ele é acorrentado. Olha para os irmãos e diz. Eu nego tudo que eu sonhei. Eles iam levá-lo para casa de volta. E ele não se entregou. Parabéns para você José. Porque a promessa para você. Não era só ser governador de Egito. Era ser um dos patriarcas do céu. E está lá até hoje. Aplauda a Deus pela vida dele. Por não ter desistido. Por não ter desistido. Eu não aplaudo José. Por ter se tornado governador do Egito. Isso muda a minha vida em que? Eu aplaudo o meu patriarca José. Por não ter desistido. Me transfere o exemplo. Eu aplaudo ele. Falando se ele com correntes e mãos de pés. Não desistiu. Escompreu tudo na vida dele. Então o problema que eu estou enfrentando. Vai passar. Agora você aplaude a Deus de verdade. Vai passar. Está aí. Termina. Até o 22. O rei mandou soltá-lo. O potentado dos povos o pôs em liberdade. Constituiu-se senhor de sua casa. E mordomo de tudo o que possuía. Para seu talante. Sujeitar os seus príncipes. E aos seus anciãos. Ensinar a sabedoria. Queridos. Sabe o que mais me admira? Se Deus não cria cenário. Os irmãos de José nunca iam lá pedir perdão para ele. Quando Deus te levanta. Ele está pouco preocupado. Com esses que te criticaram. Se vão vir. Vão deixar de vir. Tudo bem que a vida vai obrigar eles a passar para a tua capa. O reino faz isso. Deus não está preocupado com as críticas. Nem antes. Nem pós. Eu não encontro um versículo na Bíblia. Que Deus tenha dito a Abraão. Agora que eu te dei o filho Isaac no colo. Faça sua questão. Que você viaje até Padarã. E mostre para os seus familiares. Lá no Iraque. Que eu. Deus nunca fez isso. Nem antes. Nem pós. O que Deus está fazendo entre você e Ele. É coisa de nobres. Deus não se rebaixa. Deus não se rebaixa. Os senhores e Jesus falaram para ele. Olha. Se descer dessa cruz. Nós cremos. Nós te aclamamos. Se fosse Ele. Eu já tinha descido. No mínimo por 10 segundos. Só para almoçar para a cambada. Ele voltava. Ele não voltou. Ele não desceu. Porque a proposta que eles estão fazendo. Não são os santos. Não são os nobres do reino. É uma turminha. Que já perdeu um são faz tempo. Que eram os fariseus. Que tinham chamado e perderam. E o Senhor não desceu para o nível deles. Ele nem deu ouvido. Ele ainda diz. Deus perdoa-lhes. Porque nem sabe o que estão fazendo. E quando Ele ressuscitou. Ele não foi atrás desses que julgaram Ele. Ele foi atrás dos ungidos dEle. E os nobres dEle. Se revelou a eles. Ficou com eles 40 dias. Então você vê um tratamento de nobre com nobres. O nobre tornando os dEle inobres. Por isso que eu te falo em nome de Jesus. Não abra a mão da tua patente. E uma corrente no teu pé. Não é teu fim. Um problema que esteja enfrentando hoje. Não significa que Deus te rejeitou. Deus mesmo perguntando a José. O que queres que te faça? Permitindo uma corrente. Depois tudo se cumpriu. Eu creio nestas coisas. Lá em Provérbios 17, versículo 2 diz. Crente que está de brincadeira. Vai ser posto abaixo de você. Crente que acha que está por cima. Porque você está concorrente. Ele não. E fica te criticando. Fica achando que você está ficando fanática demais. Que tua vida está amarrada. Que você tinha que tomar uma atitude. A atitude que eles querem que você saia do centro da vontade de Deus. Para a tua vida só. Não entendeu a renda. Entenda que essas a Bíblia diz. Vão entrar debaixo de você. Leia lá. Para ninguém dizer que fui eu que falei. Provérbios 17, versículo 2. O escravo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha. Quem é maior? Escravo ou filho? Diga. O filho. Deus diz nem que seja escravo. Pessoa que ainda não sabe nada de mim na minha igreja. Se é prudente e está andando nas minhas regras. Vai dominar sobre aquele que acha que é filho na minha igreja. Filho é alguém que é anterior. Filho é alguém que tem mais tempo. Deus fala ao escravo que chega depois. Se ele se comporta melhor. Tudo vai vir para a mão dele. O que é do filho é dado a ele. E o filho fica debaixo dele. Por isso amados. Essa palavra de Provérbios 17, 2. Deus me deu quando eu estava começando o meu chamado. O Senhor me dizia. Você vai receber críticas. Eu era um cara que grudava a gente nas paredes. Eu fazia loucuras de Deus em ginásios. O Senhor falou. Você vai receber críticas. E essa unção não vai minguar enquanto você não der ouvidos. E aí ele me deu essa palavra. Porque ele falou. Muitos vão te chamar de endemoniado. Outros vão te chamar de escravo. Eles vão dizer. Não. Isso aí não é o satanás que está fazendo. O Senhor falou para mim. Mas até escravo que anda comigo. É colocado acima de filho. Que só abre a boca para criticar. Dá glória a Deus por isso. Só que muito mais do que escravos. Nós somos filhos. E muito mais que filhos. Em Mateus quase terminando o 25. Nós vamos ler do 22 ao 29. Deus. O Senhor Jesus foi enfático queridos. O Senhor Jesus não deu brecha para os que estão brincando de evangelho. Só criticando os outros. Aqui no que vamos ler. Essa história de uma vez ungido. Ungido para sempre. Uma vez salvo. Salvo para sempre. Isso é lá no gibido tio Patinhas. Isso não está na Bíblia. Na Bíblia quem brinca com unção perde unção. Na minha Bíblia o Espírito Santo sai de Saúl e unta um bicho louco nele. E Saúl ainda se considerava ungido do Senhor. Não. Unção não é o que você está falando. Unção é a gente que põe na pessoa. É a gente que aclama. E aqui. Leia o que o Senhor diz em Mateus 25. Mateus 25. A partir do versículo 22. E aproximando-se também o que recebeu a dois talentos. Disse. Senhor. Dois talentos me confiastes. Aqui tem outros dois. Olha eu me esforcei em tempos muito difíceis. Os tempos eram muito difíceis. Olha eu me esforcei. Eu consegui duplicar. Oh tá bom. Continua. Disse-lhe o Senhor. Muito bem. Servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco. Sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Diga. Esse é meu destino final. Chegou a minha hora. Por isso não interessa a crítica queridos. O que interessa é orar. É buscar. É jejuar. É procurar aos pés de Deus. Porque algo grande está sendo liberado neste lugar. Algo grande está vindo para as nossas mãos. Algo grande está indo aí para dentro da sua casa. Continua. Chegando por fim o que recebera um talento disse. Senhor. Sabendo que és homem severo. Que ceifas onde não semeastes. E a juntas onde não espalhaste. Recioso. Escondi na terra o teu talento. Ah. Sabendo que o Senhor é o oportunista que quer se aproveitar de mim. Queridos. Uma pessoa que quer se aproveitar de outra. Entrega os talentos para ela. Sabe o que o Senhor entregou para eles aqui? Esses talentos. Eu já fiz uma vez o cálculo. Muitos anos atrás. Nem pastor era ainda. Cidades inteiras regidas por um rei pequeno. Rei pequeno de cidade pequena. Não tinham no cofre. Porque cada um desses que estamos lendo aqui recebeu do Senhor Jesus. Uma pessoa dá isso na tua mão e vai embora. Está querendo zombar de você? Você considera essa pessoa oportunista? Deixa na tua mão. O que você quiser está bem feito. Essa pessoa é oportunista? Essa pessoa está se aproveitando de você? Então esse cara. Quando o crente começa a desconfiar de Deus. Quando o crente começa a falar muito mal dos outros. É porque ele já entrou nessa classificação. De achar que Deus é oportunista. E que nós somos um bando de não sei o que. Continua. Respondê-lo e porém o Senhor. Olha que resposta que o Senhor lhe dá. Servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria portanto que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros. E eu ao voltar receberia com juros o que é meu. Eu já te disse que Deus não se justifica para ninguém. Não dá satisfação dos seus atos para ninguém. E para esse rapaz. Esses crentes que só amaldiçam a vida dos outros. Deus não vai descer lá para ficar se justificando. Nem justificando você. Deus segue isso. Você viu o que ele fala para ele? Já que eu sou um oportunista. Eu concordo. Sou mesmo. Agora nós vamos aqui na risca. Cada palavra tua nós vamos jogar na balança. Queridos. Porque eu fiz questão de ler esta parte. Vocês não foram chamados para julgar outros. Nunca na sua vida. Diga amém a isso. Vocês não foram chamados para desconfiar das promessas de Deus. Diga amém a isso. E vocês não podem abortar talentos que estão a caminho. Aqui grande foi o estrago. Foi uma catástrofe. Porque esse que estamos lendo aqui. Ele abortou talentos. Continua. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem dez. Ah. Crente que está de brincadeira. Que abriu mão da patente. Vai vir para tua mão. Repara os irmãos de José. Zombaram, fizeram. E pareciam que eles eram a patente. Ele é o escravo. Eles que estão com a vida maravilhosa. Os abençoados. Ele é o amaldiçoado. Está com correntes. Não tem nada. Nem carro tem mais. Nem emprego. Mas agora que Deus levantou eles. Estavam todos ajoelhados lá. E a vida deles. Dependendo dele. Aqui. O Senhor está sendo enfático. Tem muita gente. Dos que você deu crédito. Porque criticaram você. E você mal sabendo. Que até o que eles têm. Vai passar para as tuas mãos. Não se julga. Não se julga homem e mulher de Deus. Porque se julgar. Quando Deus levantar eles. O que é teu. Será dado a eles. É o que o Senhor fez aqui. Continua. Porque a tudo. O que tem. Se lidará. E terá em abundância. Tem patente. Tem nobreza. Vai receber tudo em volta. Continua. Mas ao que não tem. Até o que tem. Ele será tirado. Até o que tem. Que está no tanque de gasolina. Vai acabar. E vai ficar sem. Por isso. Em nome de Jesus. Pela última vez. Nessa pregação. Eu enfatizo. Nunca mais dê ouvidos. Para mãe. Pai. Irmão. Irmã. Cunhado. Irmão em Cristo. Pastor. Não sei quem. Que anda falando de você. Nunca mais aborte promessas na tua vida. Por causa de falatórios. Porque esses que falam. Eles já perderam o talento. E se você permanecer de pé. Está vindo para tua mão. É chantilly. É sobremesa. É bolo. De última hora. Mais se amaldiçoa. Quem Deus está levantando. Mais está sendo abençoado ele. O Senhor falou abençoados. Bem-aventurados sois. Quando falarem um monte de coisa de vocês. Bem-aventurados sois. Então queridos. José acorrentado ou não. Ele era nobre. E era questão de tempo. Agora eles. Mesmo quando Deus levantou José. Até o último dia da vida deles. Eles dependiam de José. Para viver. Impressionante isso. Mesmo sendo perdoados. Porque José perdoou eles. José trouxe eles. Para colher aquela dele. Mas o reino não brinca. O reino fala. O que vocês fizeram com ele. Para o resto da vida dele. Vocês dependem dele. Por isso nunca mais dê ouvido. A quem quer destruir você com palavras. O nobre. Vamos lembrar disso. Mais uma vez. Isaías 32.8. O nobre projeta coisas nobres. E na sua nobreza persevera. Vamos dizer isso juntos. Eu o nobre. Projetei coisas nobres. E na minha nobreza. Vou ficar assim. Até Deus me levantar. Aplaudem a Deus por isso. Até Deus me levantar. Vai até o 29. Leia o 29 outra vez. Porque a tudo o que tem. Me se dará. Olhem. Abrem as suas mãos. Fala um Senhor. Peço perdão. Por qualquer tempo de incredulidade. Eu recebo novamente. As minhas promessas. Tudo que eu já criei em ti. Eu recebo novamente. Eu creio no teu poder. Eu recebo nestas mãos. O fruto das minhas orações. Em nome de Jesus. Ao que tem. Se dará. Deus nunca vai procurar. Que não. Olha. Deus nunca vai procurar. Que não construiu. Não está construindo nada com ele. Para lhe oferecer algo. Mas para os que estão construindo. Deus vai dar tudo. Tudo. Para terminar. Quantos estão aqui do lado de Deus? Levante a tua mão. Quantos iriam? Senhor. Conta com a gente. Então. Nós não somos escravos. E nós não somos só filhos de Deus. Terminando em João 15, 13 a 16. Diz que nós somos amigos de Deus. E Deus para os amigos dele. Dá tudo. O que está vindo para as suas mãos. São coisas lindas. Queridos. Sábado eu tive uma visão linda. Domingo eu contei. Eu faço questão de contá-la outra vez. Eu vi barragens. A parte de cima. Ruindo tudo. E o Senhor me falando. As muralhas do inimigo. Já estão sucumbindo. Ele já não está resistindo as orações. Queridos. Atrás disso. Eu vi uma infinidade de coisas. Chegando para o povo de Deus. Tudo que se puder imaginar. Tem gente que nunca experimentou. Saúde física decente corporal. Você vai ver o que Deus fez com Abraão. começar a rejuvenescimento. Tem gente que nunca na vida. Teve paz financeira. Para ver mil reais na conta sobrando. Você vai ver em breve. O que é dinheiro socado. Até no colchão. Como faziam antigamente. E você vai ver. Coisas que talvez você nunca viu. Deus curar uma dor de cabeça de alguém. Você vai ver o que é impor a mão. E o morto ressuscitar. Tudo está sendo liberado. As muralhas do inimigo. Começaram a desaparecer. Algo lindo está vindo a você. A nós aí. Você em casa. Que crê na palavra. Algo lindo está sendo liberado. Neste lugar. Continua. Lela João 15. 13 a 16. Terminamos aqui. João 15. A partir do 13. Ninguém tem maior amor do que este. De dar. Alguém. A própria vida. Em favor dos seus amigos. Porque chamou eles de amigos. Continua. Vós sois meus amigos. Se fazeis o que eu vos mando. Ah. O tempo que eu falo. Senhor. Conta com a gente. Deus fala. Eu tenho amigos. Quantos são amigos de Deus aqui? Enquanto eu não estou criticando a vida de outros. Enquanto eu estou mantendo minha nobreza. Enquanto eu estou criando no sobrenatural. Enquanto eu estou aos pés de Deus. Deus diz. Eu tenho amigos. Continua. Já não vos chamo servos. Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho vos chamado amigos. Porque tudo quanto ouvi do meu Pai. Os tenho dado a conhecer. Não fostes vós. Que me escolhesses a mim. Pelo contrário. Eu vos escolhi a vós outros. E vos designei para que vades. E deis frutos. E o vosso fruto permaneça. Afim de que tudo quanto pedires ao Pai. Em meu nome. Ele vos conceda. Aplauda Deus. Aplauda em nome de Jesus. Vamos fazer um exercício. E ele é válido no mundo espiritual. Põe a mão na tua mente. Diga agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Diante deste remédio. Que a palavra de Deus me ministrou. Eu cancelo da minha mente. Qualquer efeito de palavras negativas. Que eu tenha dado ouvidos. Eu deslinco da minha mente. Tudo que roubava minha alegria. Minha fé. Minha segurança em Deus. Tudo que me causava revolta. De coisas que eu ouvi. Eu cancelo agora. E eu entrego a minha mente. A mercê do poder. Da palavra do meu Deus. Que me libertou hoje. Põe a mão no teu coração. Diga eu arranco do meu coração. Toda semente. De contaminação. Todo veneno. De peso de palavras. Eu arranco do meu coração. E planto no meu coração. A palavra que acabei de ouvir. Do meu Senhor Jesus. Eu sou nobre. Nunca mais abro mão da minha nobreza. Sou linkado às promessas. Creio no poder do meu Senhor Jesus. E eu sou livre de todas as correntes. Porque o meu Senhor Jesus. É quem me ajuda. Eu e a minha casa. Serviremos ao Senhor. Não terminaremos. Como alguns andam dizendo. Contra nós. Nosso fim não será trágico. Mas será glorioso em Deus. De muita prosperidade. Para a glória de Deus. Para a nossa alegria. Aplaudi Ele. Em nome de Jesus. Amém e amém. Me dá uma Bíblia. Tem uma Bíblia aqui. Eu vou fazer algo. Deus não me pediu. Mas eu quero fazer. Essa palavra é remédio. Queridos. E a minha Bíblia diz. Que quando ouvimos. A palavra liberta mesmo. A gente. Olhe para essa Bíblia aqui. Eu vou abri-la. Olhe para essas páginas. Da palavra de Deus. Pelo poder dessa palavra. Do Senhor Jesus Cristo. Você que me ouve. Pelo áudio. Posteriormente. E você que me assiste. Agora na sua casa. E a todos que estão aqui na igreja. Eu estou arrancando dos corações. Da mente de vocês. Dos seus ouvidos. Todo o veneno das cobras. Das jipóias. Essas pessoas que destilaram veneno. Quer sejam crentes ou do mundão. Que de alguma forma fizeram a cabeça de vocês. Pelo poder dessa palavra. Eu estou te libertando agora. Eu estou empenhando dentro de vocês. Águas puras desta palavra. Eu estou empenhando no lugar do veneno. Que contaminava teu sangue. Eu estou invocando o precioso sangue imaculado. Na cruz do calvário vertido por você. Esse sangue te lava agora. De todo o mal. E eu estou declarando sobre você. Estou decretando. Que o que move a tua vida. A partir de hoje. Não é o que disseram. Nem é o momento de alguma corrente. Que esteja sofrendo. Mas é tudo o que essa palavra de Deus tem dito. Em promessas ao teu respeito. Prospere. Mas prospere. Tenha paz em Deus. Se levante pelo poder de Deus. E seja homem, mulher, menino, moça, jovem, adolescente. Destremidos. Cheios do Espírito Santo todos os dias. De vida, de comunhão. De muita oração. Vida de... Essa coisa que chamamos. De alguém que vive pelo sobrenatural. Receba o melhor de Deus. Receba esta comunhão diária com Deus. Consiga orar sem barreiras mais. Consiga jejuar. Consiga se levantar. Consiga prestar atenção na palavra. E toda a tua vida seja com o chão cimentado debaixo dos teus pés. Pelo poder desta palavra. Em nome de Jesus. Seja próspero e próspera para a glória de Deus. E a igreja diz amém. Que o amor de Deus Pai. E as santas consolações. Espírito Santo. A graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam com os amados. E com todo o povo que ama a Cristo. Na terra de hoje e para todos sempre. Amém e amém. Estamos liberados. Em nome de Jesus. Vá em paz. Para a tua casa. Dentro de 20 minutos. Temos a live. Com o nosso primogênito que prega hoje.